Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. O lavradinho é R$ 1.500,00. Esse vermelho não rende não. É o da vaca, não é de tirar o leite. Ô Mané, mas todos os beijos não é de vaca não? Não. É. Isso é gaiarra. Porque você disse, é da vaca, é da vaca. Não tem mãe não? Ó gente, são holandeses aqui, não é holandês Mané? É R$ 1.500,00. E esse aqui é o Nelorim aqui, R$ 2.000,00. Ele vem manchinho, né Mané? É manchinho. Pega no cabeça dele, Maroquinho. É que não deixa não, que é manso, mas é um manso demais não, né? É só manso com ele. Olha Mané, eu queria apanhar esse beijinho raiz dele, ele disse que não vende não, porque é da vaca. Esse tubinho não é da vaca não, Dinho? Hum? Ele disse que é da vaca. Mas sabe que essa daqui não tem vaca não? Tem não. Tem de jeito não, rapaz. Não cabe arrastar nada de Mané, não. Mané tá... Segura, hein? Ô Mané! Como é que tu fez esse negócio aqui? Eu sabia que você ia arrumar, ela me dá. Com o cimento. Ah, tu puxou o cimento, né? É. Porque a vez eu emendo, sabe? A gente saber é bom pra aprender, hein? Emenda com o quê? Eu emendo do jeito que você me disse agora. Com cimento, amarra com arame, né? É. E bata cimento, eu bato com o cimento, né? É cimento, eu faço só amar cimento e boto. Ô Mané! Aí tu... O fundo desse... Aí é com cimento? É feito de cimento. E o carro passa... Do a... Do a... Do a... Em função. Aí amarram o arame de uma virola pra outra, né? Sim. É em cima de outro pneu, Dinho. É isso que eu tô vendo aqui, ó. Aí você solta. Você bota e puxa o arame. Aí você puxa o concreto. Você amarra o pneu na... No outro pneu. Não, o pneu não tem a virola... Tem! A virola. Bota a borracha, fica o arame da virola de fora, né? Cééé. Aí você aí... Fura assim com função e fica amarrando do quanto pra outro, do pneu mesmo. Então vai ficar preso um no outro, né? Não, o pneu só, para ficar assim, tipo uma tela, né? É, tipo uma tela. Estou entendendo, um radier, tipo uma tela mesmo. Mas não é? Aí o cimento não vai, não vai. Mas é muito difícil o carro arrumar um pneu desse, né? Aí o... É nada, um pouco mais de conta. Aí o gado, o gado bebe do lado, do lado de cá, né? É, tem um escuro aqui, bebe do lado da... Aí isso aqui é um cano para tu botar uma água da bomba, né? Aí eu ligo a bomba, aí ele joga a água aí, né? Ele liga a bomba, a água. Sim, a água vem por debaixo do chão, né? Ah, para lá não tem trabalho de nada, né? Ele é sabido, né? É só ligar a bomba. Ele é sabido que isso, é igual... Não fica correndo para dar... Porque os bichos não ficam pisando em cima do cano, não quebra, né? É, não quebra. Ele aí está por debaixo do chão, ela sai aí. Apertou, olha Dinha. O pai de Mané aí é uma pessoa boa. Você foi de filado de Lampião, deixa eu ver aqui? Hum? Fui de filado de Lampião. Aqui é de Lampião. Viu, Dinha? O pai dele fez, ocupou uma galinha. Não, eu fui trabalhar lá. Ele deixou eu almoçar 12 horas. Quem é o pai de Mané? De Mané. Quando eu cheguei lá, com uma fome danada, que ele botou, que toda a vida ele foi barriga ceia, botou carne de gado, carne de pôr no canto, e uma galinha, e um frango torrado. Era daquele vermelho. Aí eu cheguei assim, Aí eu disse, assim, isso aqui é tudo seu, tá? Esse fangal aí eu cozinhei pra você, e eu comi corda dele, Dinha. Quando eu comecei a comer, 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 comecei igual aqueles urubus, sabe? Sim. Aí eu não putava não. Era mais ou menos, comecei a almoçar de 12, aí ia dar uma hora, ia lá na galinha. Quando eu saí de lá, era igual a urubu, vomitando. Comecei demais. Só graça. Quando eu cheguei assim no mato, Dinha, fazia igual a urubu. Uá! 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 Aquela... Agora isso é verdade, gente. Não é mentira, não. Não, só o urubu. Deus deu certo. É porque nunca teve risco de comer, não foi? É porque na... Aqui que eu nunca vi essas coisas, Dinha, não picou não, viu? Eu quis levar dentro do busco, mas quando eu cheguei no mato, fazia igual a urubu, vomitando, vomitando, só graça, viu? Caso morria, viu? A gente tava vomitando, era urubu mesmo, que você gosta de comer urubu, viu? Não era o que o pai de Mané, não era um pra isso. Ei, Mané, fala outro... Mané, tem... Tu vai falar, Maroquinha. Outro resto aí, vê se tu lembra aí. Maroquinha é motorista, dirige até caminhão, agarrado na direção, para não sair da pista. Mas pior, o maquinista, que nem direciona o trem, que vai dirigir o trem, a linha é feita um S, o céu entra quem merece, na terra vale quem tem. Aí, Mané. Aí, puxou o pai dele. Teu pai fazia veste também, Mané? Tirava. Ah, então tu já tirava a veste pra funcionar ele, né? Barriga C é quem aí? Mané, do boi, e daqui o beijo. Esse homem cria boi, tem cheque, tem promissória, mas se o pobre pede de mole, ele lava a boca de perdoe. Venha buscar depois, porque agora não tem. Se os anjos disseram amém, a sua riqueza desce. No céu entra quem merece, na terra vale quem tem. Aí, de perdoe, o pessoal calhinha, se não faz ele, perdoe, Mané. O vermelho nega essa galinha. Dê um conselho aí pra ele dar uma galinha, um amigo, uma galinha vermelha que tem lá. Não fala em galinha não, Dinho, que... Vai dar uma confusão, Mané, essa galinha de verdade. Tem negócio de galinha, que é da mulher dele, sabe? Agora eu vou dizer o negócio. Você já até apanhou de casa do vassuro, de casa da galinha. Nós queremos falar em galinha, eu não vou dizer quem apanha. Ou é eu, ou é Dinho. Eu vou ficar logo calado. Ei. Valeu, Dinho, velho. Vamos, 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 pra ali, pra lá nos finales desse vídeo. Você vai fazer um... Aí você vai cantar só uma música. Não sei o que... Ele não deixa... Fica aí, Mané. Pega não, Mané. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 9, 10, 65, 06. Repete aí mais alto, Mané. 9, 9, 10, 65, 06. Se quiser comprar um garrota, um quilo de batata doce, macaxeira. Se o garrota é só comparecer, eu ligar aqui. Pronto, tá de expulsão, né? Valeu, Maroquinha. Valeu, Dinho. Fique todos com Deus. Dinho, Aniversa.